A PUC Paraná inaugurou o primeiro banco de tecidos multitecidual do Brasil. A unidade tem o objetivo de selecionar doadores, guardar os tecidos e disponibilizar material para fins terapêuticos e científicos. Daniela é bióloga e trabalha no banco de tecidos instalado no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Aliás, foi no início dos anos 2000 que a equipe de trabalho dela foi a responsável pelo processo dos tecidos músculo-esqueléticos da sua irmã, que morreu em um acidente de trânsito em Curitiba. Ela era uma pessoa que gostava muito de ajudar os outros e a gente tem a minha avó que recebeu um rim, então aí uma coisa levou a outra. Para a coordenadora do projeto, o Banco de Tecidos Humanos tem a missão, o desenvolvimento de tecnologias de preservação e transplante, a captação, o processamento e o fornecimento de tecidos para atender as demandas e carências do setor nacional de saúde e contribuir para uma melhor formação dos estudantes da universidade. Hoje nós temos cinco salas de processamento, todas elas com classificação de ar ISO 7. Trabalhamos com os tecidos músculo-esqueléticos com uma sala ISO 5, que é uma classe 100, é a melhor qualidade de ar que existe. Então nós primamos muito realmente pela qualidade e hoje a legislação está bastante adequada em relação a isso. O Banco de Tecidos é fruto da parceria entre a PUC do Paraná, Secretaria de Saúde e Irmandade da Santa Casa de Curitiba. O diretor-geral do Banco de Tecidos ressalta a importância da doação de órgãos. Quem está numa fila sabe o sofrimento que é e depende de uma qualidade de vida. Então se a gente perdeu, infelizmente, um ente querido, acho que a melhor coisa que a gente podia fazer para esse ente, para a memória dele, é que a gente possa salvar algumas pessoas que estão na fila esperando ter uma qualidade de vida boa. Então, vamos lá.